Pipoca é um bom alimento? Afinal, pode ou não pode comer pipoca? Qual a relação da pipoca com a nossa saúde? Ela reduz os riscos de doenças cardíacas? Será que ela barra o envelhecimento? Emagrece ou engorda? Nós vamos responder estas e outras perguntas até o final desse vídeo. A pipoca não é só saborosa, ela é uma opção saudável. Ela é rica em fibras, polifenóis, antioxidantes que inibem a ação dos radicais livres, diminuindo o envelhecimento precoce. Os riscos de doenças cardíacas também diminuem a oxidação do colesterol e muitos outros benefícios. O milho é fonte de vitaminas do complexo B, manganês, magnésio. Só que esses nutrientes estão presentes principalmente em maior quantidade naquela pelezinha amarela. É fácil de preparar e se você é fã desse alimento, você vai amar conhecer os benefícios da pipoca. Ela colabora com o bom funcionamento do sistema digestivo. Quando nós falamos em grãos integrais, a pipoca não costuma fazer parte da lista, não é mesmo? Mas ela pertence a esse grupo por manter o endosperma, o germem, o farelo, ou seja, ela é realmente integral. Por conservar os seus componentes, a pipoca é rica em fibras que vão ativar a liberação do suco gástrico, acelerando a digestão e os movimentos peristálticos. Aumenta com isso também o volume das fezes, facilitando a eliminação e evitando a prisão de ventre. A pipoca, na verdade, ela controla a absorção do açúcar, que é outro benefício das fibras. Elas formam um gel que diminui a velocidade com que os carboidratos são metabolizados e, em outras palavras, não deixa que o açúcar seja jogado de uma forma assim brusca em grandes quantidades na corrente sanguínea, evitando os picos glicêmicos. Portanto, não parece, mas a pipoca é sim um bom alimento para os diabéticos. Mas ela deve ser usada com moderação e como a única fonte de carboidrato daquela refeição que a pessoa estiver fazendo. Ela também auxilia no controle do colesterol, mantendo o equilíbrio entre a HDL e o LDL, protegendo, assim, o sistema cardiovascular de diversos problemas, como obstrução das artérias, que seria a artéria esclerose, derrame, infarto. Além das fibras que controlam a absorção do colesterol, a pipoca contém niacina, vitamina B3, que participa do metabolismo das gorduras, favorecendo a formação do HDL. Os elementos antioxidantes presentes nesse alimento, eles vão evitar a oxidação do colesterol nos vasos sanguíneos, reduzindo a chance de formação de placas de gordura. Também combate o envelhecimento cutâneo, isso também é uma função das substâncias antioxidantes, os polifenóis, que combatem a destruição do colágeno, que é a proteína que sustenta a nossa pele. Além disso, os polifenóis vão prevenir o surgimento de manchas, senis, aquelas manchas do envelhecimento e também a queda do cabelo. Os antioxidantes também protegem o nosso organismo contra as doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer e vários tipos de câncer. Para aproveitar esses benefícios ao máximo, é preciso consumir também aquelas casquinhas que costumam ficar presas entre o dente, incomodando. Pois é, nelas é que vai estar a maior concentração dos polifenóis. Também combate o estresse, porque melhora o humor devido às vitaminas do complexo B, que participam de diversas funções no nosso organismo, inclusive do bom funcionamento do sistema nervoso. A vitamina B1, a tiamina, combate os efeitos do estresse crônico e fortalece a imunidade, mantendo a saúde dos cabelos e das unhas. Já a vitamina B6 é precursora da serotonina, substância química que atua no cérebro e está relacionada com a sensação de relaxamento, de bem-estar, de gratidão, de alegria. Assim, a pipoca também ajuda a controlar a irritação, a ansiedade e o humor. Ela também auxilia no processo de emagrecimento. Olha só, como assim? Se falam que a pipoca é super calórica. Lembra que ela é rica em fibras? Então, ela dá a sensação de saciedade, inibindo a secreção do hormônio da fome. O emagrecimento também é favorecido pelo equilíbrio da liberação da insulina, que participa do controle do apetite e diminui o acúmulo de gordura na região abdominal. Ela também combate a ansiedade, evitando a compulsão alimentar. Para aproveitar melhor todos esses benefícios, a pipoca deve ser incluída na dieta e usada de forma moderada, sem adição de manteiga, óleo, margarina, açúcares e muito sal. As pipocas de micro-ondas, essas... Olha, antes de você perguntar, eu já vou respondendo. Elas devem ser evitadas. São preparadas com muita manteiga e muito sal. Vai aí uma pipoquinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe essas informações que são muito importantes. Deixe seu like e me acompanhe no próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.